Fala galera, aqui o FaleuPack, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o JB E aí galera, aqui é o JV E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando em um mapa de minigames e de puzzles bem épicos chamado, como Mike? There's no Curves Lines, que no caso seria a tradução, é não a linha de aprendizado Que é um nome muito legal né É um nome muito legal galera, é um mapa de puzzle bem épico, utilizando as novas features da 1.8 Tem vídeos que você pode ver, você tem vozes diferentes, sons diferentes E são minigames extremamente complexos e divertidos galera Então vamos logo para o mapa para mostrar para vocês como funciona Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para download E ele é um mapa co-op somente para 3 pessoas, não menos e nem mais, só 3 Só 3 hein, até bom, você fica com seus amigos assim Então os livros aqui eu já vou pegar Na verdade esse livro é para o Command Block, a gente só tem que pular aqui filho, é bala esse mapa É bala, você pula Vai, fica cada um na Persupleit e BOOM Meio? Você viu o Bill? Eu vi um Bill também hein Enfim, vamos ver como que funciona esse mapa A gente tem várias cores aqui e tudo mais Olha só, tem a lista dos subjects aqui que a gente tem que ver Isso aqui são algumas estatísticas sobre Eita, isso aqui galera, esse mapa é como se fosse um laboratório de um doutor maluco Onde o seu objetivo é simplesmente concluir diversos minigames, tá ligado? Como se estivesse testando a gente né, nossas habilidades Sim, esse aqui é o 2 né, então já teve um que foi lançado há vários meses atrás, esse aqui é o 2 E o Harold, ele é o cientista maluco que faz você passar por diversos testes, como se fosse aquele minigame do The Lab que a gente já gravou Entendeu? Eu apertei o time bomba Eu dei essa bomba no relógio Que isso? Galera Galera Você foi teleportado? Caraca Caraca, o Jotinha Mike Eu fui teleportado, socorro Galera, eu acho que sem querer querendo eu apertei um botão que sem querer querendo não era um botão pra você apertar Moça, ajuda a gente É que você acionou uma bomba relógio Eu sei, mas é que tá, é uma bomba do tempo Mike Sem querer eu apertei uma bomba que o Harold disse que eu não poderia apertar porque ele tava consertando ainda aquele botão E a gente talvez tenha sido levado pro passado ou pro futuro Eu não sei, mas é que tem essa véia aqui, ó Moça, Louise Olha Olha, a Louise falou pra gente sentar e olhar pra tela que daqui a pouco o Harold vai conversar com a gente Vou sentar aqui então Olha, Mike, ele tá conversando com ela no microfone, peraí, tipo no telefone Cadê o Harold? Harold é o cientista, Mike Olha, aramba Que da hora Tem um gatinho ali atrás, senhor Timbo Peraí, o que ele tá falando? Ele tá falando que vai matar o gato Não, ele ama os gatos, gatinho Tô falando ali, ó Olha só Galera, traduz aí pra mim Então, vamos ouvir o que ele fala, daí a gente traduz o que é mais fácil Tô olhando aqui Caraca, é tipo, a gente vai participar de um projeto secreto Um bonito Caramba Olha, gatos Olha Que legal essa música Né Caraca, galera A gente vai ter que desenvolver anagramas Vai ter, tipo, montanhas russas Vários dos objetivos e desafios que a gente tem que passar Pra poder, no caso É um projeto secreto que o Harold inventou, Mike Sim, a gente tem que completar Meio que oito lugares de testes E a gente vai completar E vai ter o teste final Caramba Agora a gente vai ter que sair dessa sala Depois de conversar com o Harold Pra decidir E ver qual cor vai ser cada um que vai ter Tipo, se eu vou ter a cor azul Já tinha a verde e o Mike, sei lá, amarela Amarela Eu queria o azul Olha lá There is no learning curve 2 Nossa, que da hora, hein Que legal esse mapa, hein Muito legal mesmo Então, galera Só pra resumir Nós três teremos que se juntar forças Juntar forças, né Pra completar oito objetivos Oito testes, né E esses testes podem ser tantos Tipo, lógicos Quanto de parkour e tudo mais Então, a gente pode esperar de tudo E, obviamente, vai ter todas essas features A gente vai usar 1.8 Que nem esse videozinho Que participou Tipo, que apareceu primeiramente, né Sim, que é bem legal, hein Enfim A gente vai ter que resolver o primeiro objetivo Tem que descobrir qual que é aqui, ó Aqui tem umas salas fechadas Aqui o setor C O primeiro objetivo é seguir o corredor Já tinha É, o primeiro objetivo é atravessar o corredor Eu consegui, consegui Que vai ser o gato Eu sou o gato Eu vou ser o número um É tipo, KND, a turma do bike? Eu vou ser o número dois Porque eu fui no meio lá Naquela placa lá Opa Eu vi um barulho Olha pra cima Vai atrás, Beck Vai atrás, Beck Olha, a gente tem que decidir Então, qual vai ser a nossa cor A gente só tem que entrar na máquina Pelo jeito E ele vai determinar Qual vai ser a nossa cor Lembra que a gente falou Que a gente tinha que escolher as cores? Então, Jotinha Entra primeiramente lá Galera, o meu tá travado O meu tá fechado É só o seu que abriu Ah, é o meu Galera Me deseja em short Eu entendo que eu vou suicida Pessoal, eu tô fechindo a porta Nossa Nossa, Beck Que raio em você Qual é a minha cor? A minha cor é preta Preta Boa, eu saí, galera Da porta Que da hora Entra vocês aí Eu acho que é o Mike Olha o Harold Agora é a minha vez O Harold lá em cima, galera Esse mapa é muito épico Jovem e fuleto no vídeo Esse mapa é sensacional Não tem como Olha Galera O Mike vai ser preto também Ué, eu sou preto também Na verdade, eu acho que escolheu a sua cor, Mike Você é roxa Olha só que você tá com uma bandana E eu sou laranja, tá vendo? É mesmo Eu tô com um negócio Olha, eu tô nervoso Olha, eu sou laranja na verdade, galera Não me perdoem, eu não vi Vamos ver, Jotinha Qual que vai ser? Preto Não, você vai terminar Caraca, acertei Você conseguiu o verde Aperta F5 Tem como eu ia trocar, não? Não, não, eu não Não sei Qual é esse rojo aí Ô, galera Vocês são os subjetos 534, ou seja 533 pessoas jogaram Os mesmos minigames Que a gente vai jogar agora E pelo jeito não concluíram Esse Harold é maluco É tipo o portal Rapaz, que interessante esse mapa Tô gostando, hein Tô gostando Deixa eu ver o que ele falou Então, bom A gente vai ter que agora Enfim, vamos seguir o mapa aqui Vamos entrar aqui E vamos ver no que vai dar Eita Galera Eita Então, eu acho que isso aqui São as salas com os 8 testes Que a gente tem que completar Então, eles são meio que de forma Tipo, a gente escolhe de forma aleatória Tipo, ah, vai nesse aqui Depois da linha Então, cada cor Cada cor é um teste Eu tenho a vermelha, azul Eita Opa Comida Ele deu um pouco de torta de abóbora Legal Olha, você passa pelo jeito Eu acho que dá mais Então, ele deu torta Para a gente ficar com fome Para a gente poder comer Mas, enfim Agora, vamos então escolher Qual que vai ser nosso primeiro teste Eu acho que pelo jeito O Mike e o Jotinha Quando a gente completar os 8 testes A gente vai abrir essa porta Que vai levar ao teste final Que nem o Mike falou E isso, obviamente Se vocês quiserem uma série desse mapa, galera Que daí a gente pode gravar Ó, tem um botão aqui Final aperto Eu quero ir para o vermelho Será que tem como? Para o vermelho ou para o verde Porque eu acho que o verde Me lembra a cor fácil É verdade É verdade Onde está aberto é o laranja Já tinha realmente O vermelho também está O vermelho também está O vermelho também está O vermelho também está Então, laranja Laranja ou vermelho? Laranja? Laranja Ok, vamos no laranja Então Olha, tem umas letras aqui Tá escrito YORME Tem dois M Mas a gente tem que montar uma palavra Nesse negócio aqui No caso É inglês, né? Então, aqui Vou apertar esse botão aqui em cima Eu posso apertar? Aperta Vamos ver se a gente faz um Ah, isso é meu para dizer Se está certo, galera Ah, é verdade Agora, vamos lá Vamos montar aqui as palavras Vamos lá Nossa, galera Não, detalhe Para a gente poder entrar na sala A gente tem que formar uma palavra Utilizando essas letras Vamos então ver A gente tem Y, E, M, M As palavras aqui Rapaz Peraí, o Y? Tem Y O que a gente pode fazer Com a palavra em inglês? Vamos pegar os vogais Tem os vogais O e E Aqui ele tem M M de novo Pode ser Memory 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 Caraca, eu juntei de forma quase aleatória E foi memória Caraca, acertei, hein? Ou, sozinho Caraca, hein? Eu fui cagado, hein? Vai, vamos ver Deixa eu colocar lá Deixa eu colocar lá Ah, tem que colocar Ah, tem que colocar Eu achei que tinha que colocar no baú Boi, hein? Você coloca lá, Mike Vou colocar, vamos lá Vamos lá, então escreve memória ali, moço A letra M Aqui na primeira Na primeira Olha Olha que da hora Me Memória Li Agora aperta o botão, já tinha? Não tá votando lá, não Não Nossa, que bobeira É que é isso, galera Abriu, abriu, abriu Vamos então entrar na nossa sala aqui, galera Vamos lá? Vamos Hum, peraí Acho que tem outro aqui, ó Do lado aqui, ó Vamos resolver isso aqui primeiro Tá bom Vamos resolver então todos Que deixa ficar mais fácil Meu Deus Rapaz, isso aqui eu acho que não é a palavra não Eu acho que é o dicionário Resolva o dicionário, né? Bom, vamos ver quais letras a gente tem Galera Meu Deus Galera, isso aqui é impossível Sinceramente Qual que é o problema? Se fosse uma palavra em português Até que dava pra você tentar pensar Mas galera, olha o tanto de letras E detalhes Ó, o Mike tá concentrado, Pek Confia nele, confia nele O Mike tá concentrado aqui, ó O que? A gente vai ter que olhar Acho que eu ia ir na Wikipedia O Mike tá concentrado, Pek Ó, confia, confia, confia Olha a cara do Mike Inteligência 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 Bom, Mike Então, é o seguinte Vê na internet Como que escreve inteligência E você vai me soletrando E eu vou colocando, ok? Então tá, pega aí, pega aí Você tá pronto? Meu Deus Tem tipo bilhões Bom, assim Deixa eu pegar o I Que é a primeira palavra, né? Então eu começo É I I N Deixa eu separar aqui Que algumas palavras tem duas N T T E Pega aqui São três E's que tem Então eu separo aqui Pra ficar mais fácil Ah, E L L L Ah G Não, pera I I I I I I I G G G G Caraca, eu não consigo achar Aqui G G G Rapaz, senão a gente é inteligência, hein, galera Inteligência Oh, a gente é inteligência Só apertar agora Olha Agora foi bala, galera Liberamos então a sala da inteligência E a sala da memória Pelo jeito, eu acho que cada palavra Dessa sala que a gente faz Determina, tipo, qual é o nosso objetivo Vamos supor, aquela sala da memória Talvez a gente tem que memorizar alguma coisa Entendeu? E essa que é a inteligência Talvez a gente tem que ser esperto O que a gente não é nenhum dos dois Eu acho que eu sou mais cara da memória, hein Porque Não é nenhum dos dois Bom, vamos então na inteligência, vai Vamos ver Eu sou inteligente A inteligência Meu Nossa Nossa Como que a gente vai fazer isso aqui? Tipo, como que a gente vai passar nisso aqui? Ah, tem que subir, fio Eu ganhei uma pá, ó Olha, então a gente tem que sempre trabalhar em equipe Então se você tem uma pá A gente tem que subir sempre nas paredes, né Você tem o que, ó Eu vou quebrar aqui Mas você pegou a pá apertando o negócio, não? Eu não Peguei a pá Me deram a pá Aqui, ó Subiu a própria parede A gente vai ter que subir, galera Toda essa paredona aqui Que é muito grande Utilizando as gravels e trabalhando em equipe Mas qualquer coisa Se você errar Você pode apertar o reset Pra resetar, então, a sala Tipo, esse lugar Então quebre aí as gravels de maneira certa E quando você quebra a gravel, você ganha ela? Eu ganho, eu ganho Não posso Coloquei, ó Pronto, ó Fim bala Aqui já é diferente Aqui já tem que pensar já, ó Aqui já tem que pensar Porque esses outros blocos aqui, galera Eles não vão ser afetados pela gravidade no Minecraft, né E você não pode colocar gravel aqui subindo, senão? Na verdade, você pode, né? Mas isso aqui é contra as regras É contra as regras É contra as regras? Uhum Eu não posso colocar Então, o que a gente pode fazer? Ah, entendi Então a gente tem que quebrar pra aqui, ó Qual que a gente quebra primeiro aqui? Esse aqui? Bom, a gente vai ter que É, porque vai ter que fazer uma escadinha, né Teoricamente, né? Mas no caso, essa segunda aqui, né? Porque essa primeira aqui Não faz sentido quebrar ainda, não Vou quebrar essa segunda Ok, ok Vamos ver Vamos ver Cadê o Jotinha? Jotinha, você tá pensando aí também? Não, não tô pensando não Deixa eu mais fazer Qual que eu quebro agora? Isso aqui, né, galera? Eu acho que isso aí A gente vai achar quebra Eu não sei o que eu tô Eu tô confuso, eu tô confuso Eu sei Eu sei Agora quebra aqui, agora quebra aqui, ó Mas aí, você consegue pular ali, Mike? Consegue Chegou Agora falta mais dois Uhum Tô pular de volta, hein Você não consegue colocar gravel na lateral pra subir? Não pode, né? Não pode Mas por mais que a gente consiga aqui A gente consegue dar o pulo aqui Porque tem um gravel A gente tem que dar um jeito, galera De deixar Vou dar gravel aqui, Mike Eu não posso colocar gravel Ah, não pode colocar? Não pode Enfim, eu vou resetar aqui pra gente ver o que a gente pode fazer Eu acho que eu não posso quebrar aqui primeiro Eu acho que tem que fazer um jeito que a gente conseguisse deixar meio que vazio aqui, ó Pra gente poder subir de novo Eu acho que esse aqui primeiro, ó Esse primeiro, ó, galera Complexo Que nem a gente falou, galera Os minigames, às vezes, eles vão ser super complexos E vão ser difíceis da gente fazer Então, tipo, rapaz, hein Agora quebra aqui Agora quebra aqui, ó Bala Aprendi já Aprendi, ó Realmente como é fácil assim, Mike Galera Ó, fi, inteligência aqui É inteligência É inteligência Nossa, o minuto inteligente Olha que minuto inteligente Ó E agora vamos então pra penúltima sala Penúltimo andar Não sei se vai ter mais andares Olha que da hora Tem uns tubinhos pra cada um ali Eu acho Não, são seis tubinhos ali Agora ferrou Agora ferrou Hum Bom, esse aqui agora complexou Até como é a torta Tem que pra ver se a minha mente ativa aqui Ó, galera Eu vou já responder uma pergunta bem óbvia De qualquer jeito O primeiro sempre vai ser isso Porque é o único que a gente consegue pular Tá vendo? Os outros dois Outros aqui não tem como Nem os outros Então a gente vai ter que quebrar Todos os gravels desse aí, Mike Não tem como Ok Daí aqui a gente consegue Não consegue pular pra cá Pra ir ali Será que eu posso colocar aqui? Aqui eu acho que eu já posso, hein Se eu colocar só se fazer uma ponte pra cima Será que você pode colocar em cima Desses negócios de coisas? Será que a gente pode ler ali no negócio Tem alguma regra que fale isso, entendeu? Deixa eu ver se tem uma regra aqui Você tem um livro de regras? E alguém tem? Não, não tem um livro de regras não Rola pelo chato, eu acho Qual que é o seu plano, Jotinha? Qual que é a sua ideia pra subir? É o seguinte aqui Mike, quebra o que for Pode quebrar também Tudo? Até quando? Não, quebra tudo Eita, mas eu já tinha Eu acho que Eu tô curioso, hein Reseta agora Reseta agora Reseta? Mas isso aí Reseta Eu também perto Deixa dois aí Ô, isso aí realmente não acontece Contra as regras, né? Não, ele não é contra as regras não Peraí, mais um Aí, pula, Jotinha Aí, Mike, agora você quebra ali Você consegue? Quebra todos Todos? Não, não é todos não Você não vai conseguir pular ali É todos, é todos, é todos Reseta agora Eu tô tão orgulhoso dele Eu tô tão orgulhoso dele Eu tô tão orgulhoso dele Me cresceu Tá, valsinha Eu mais um Delicare no parkour Quebrei Mais uma Quebra isso aqui Eu acho que tem que quebrar dois Isso aqui Mais um Mais um Eu tenho medo de quebrar tudo errado Vai Eu tô tão orgulhoso dele Eu tô tão orgulhoso dele Eu tô tão orgulhoso dele Mas e o Mike Como que a gente vai Ah, dá pra quebrar aqui de cima, né? É, eu tenho a pá Vai, vamos fazer o meu percurso Vai, vai Vai, vai Faz pra mim o percurso Deu eu vou subindo Boa, eu já tinha esperto, hein Foi esperto Ô, galera, sabe que a gente é burro? Ah Vai todo mundo junto Mas quem que vai apertar o botão reset? Ah, galera, vem cá Já passamos já Vem cá Vem cá Nossa, o cara me quebrou aqui Vem cá, vamos fazer a escada aqui Já passamos, já descobrimos Aqui, ó Resolveu o puzzle Sobe aqui todo mundo Aqui, ó, pronto Conseguiu Aê Boa Agora, vamos então Tem aqui Meu Deus Isso aqui Eu achei que tinha acabado Que que é isso, véi? Mike, isso aqui Jotinho Isso aqui é o teste ainda Tipo, deve ser o final O último Lembra aqui, Mike Vai O último É o que a gente tem que fazer aqui Isso aqui é tipo um formigueiro, Mike A gente vai ter que fazer por ondários Você tem que fazer umas escadinhas, entendeu? Só precisa passar eu, Mike Só precisa passar eu, Mike Vai, vai Não, não, dá pra passar todo mundo Olha, tem outros aqui na lateral também, galera Esse aqui vai ser complicado Eu quero que vocês vai, tá? Tá, vai Tem aqui Escadinha, né? Boa, Mike Ô, cara nasce Não, isso aqui é fácil Boa Vamos lá, vamos lá, galera Vamos Aí, boa Boa Ai, nossa Peraí Tem O que que tem aí? Já tinha nada, né? Aqui Aí, vai, Mike Vai quebrando aí, moço Vamos subindo, galera A gente vai ter que subir até o topo Que daí Ô, eu acho que faz sentido o objetivo ser esse, hein? E olha só, galera É muito Legal Esse, tipo Esse teste aqui, hein? Provando que é inteligente Conseguimos Ô, esse aqui foi bala, hein? Olha só, galera Tem um negócio doido aqui Ok Ok, aperta o botão, Mike Aperta o botão Ó, o Harold ali olhando a gente Apertei Deu Ah, não tem que apertar os três botões Ah, galera Peraí, eu já sei Descobri, descobri Aqui É só um, né? Precisa completar os três Ele dá as duas paredes ainda Tem duas pessoas ali Nossa Alguém dá pra passar Dropa pra lá, Mike Ó, tem Se dá pra se usar Pá Tem que ver se dá pra se usar Então, Mike, fica aí, Mike Boa sorte, beleza A gente passou o primeiro objetivo Gente, vou, que legal Jotinha, vamos voltar aqui E a gente passa o segundo Ok, peraí Tem como passar por aí Só caindo aqui? Será que tem como? Ah, é mais fácil, né? Realmente Tô triste, tô isolado aqui, hein? Não, não Fica aí isolado Vamos lá, então Vai, Jotinha Quebre aí quando você tiver pronto Vou dar pá Porque Pra mim? É, peraí Eu sei a mais difícil Já consegui muito Minha mente hoje Isso, peraí Isso é a mais difícil, hein, Pé Cuidado, hein? Peraí Peraí Jotinha, você tem certeza Que essa aqui é a única passagem Que a gente tem? Peraí, peraí Tinha uma ideia Ah, tem que ser pro outro lado Jotinha, vou resetar Aguenta aí Ok O ruim que eu tô com fome, hein? Tô começando a ficar com fome Não, tem comida Tem comida Tem comida Ó, a gente vai ter que quebrar aqui, Jotinha Aqui E aí a gente quebra Aqui Pula lá agora Agora reseta, Jotinha Reseta Tinha uma gravel aqui, por quê? Quebra aí Só de cima Pula agora Pula em cima Não é de lá Não é de lá Aí Jotinha Subiu, Jotinha Vem pegar pá Vem pegar pá, Jotinha Vem pegar pá Dropa aí Toma pá Agora você tem que subir no último teste A gente tem um equipe, hein Sabe por quê? Hum Essa aqui do meio Deveria ser por último Porque ela só precisa de uma pessoa Pra completar Não precisa resetar nem nada Realmente, hein? Bom, a do Jotinha Que ele tá ali É uma das mais complicadas Pelo menos na minha opinião Pelo que eu tô vendo aqui O Jotinha vai ter um trabalho Ó, vamos ver Ó, Jotinha Pelo jeito Você pode subir pelos dois lados Que dá na mesma, né? Teoricamente É Né? É o que parece, Mike? Não Acho que sim Peraí Vai que vai fazer uma escadinha Ixi, rapaz O do Jotinha é o mais complicado, hein Não teve sorte Eu acho que eu faço o seguinte Mike, pula no do Jotinha Pra ajudar ele E daí Você sobe depois Porque você realmente É uma coisa que é verdade A sua dá pra subir sozinha Entendeu? E a minha E a tipo A minha e do Jotinha Eu acho que talvez Precise resetar em algum momento Ó, deu certo Quebra aqui do lado Deu certo Ué, peraí Acho que o do Jotinha Também foi sozinho Vamos ver aqui Ué Ué, ué Hum, rapaz Peraí, tive uma ideia Fica desse lado aqui agora Fica desse lado aqui, ó Fica desse lado aqui Pula, pula de lá Pula de lá da guerra O que você vai fazer? Vamos ver Ok Fica aí, ó Agora você vai quebrando Em ordem de escadinha Pra você não gastar bloco Ah, olha só Aqui é bala Aqui é bala Aqui é bala mesmo, hein É bala mesmo Ô, Mike, você é inteligente, hein Você falou que não era Putz, já tinha Você podia ter feito Ah, não, tá certinho Tá certinho A pá quebrou, galera Nem teoriza isso Nem sonha Nem sonha com isso Vamos lá Ô, tá legal Eu observando aqui de cima Trabalho em equipe, hein A gente acha, tipo, a melhor Ou pior equipe do mundo Acho que mistura os dois, hein E aí Beleza Já tinha subido na parte Bom, a mais difícil Historicamente deve ter ido, né Agora vem essa Que não tem como Possível fazer isso Como faz isso Mike Posso resetar, tá vendo? Exato Vou resetar, hein Eita, pega Tô vendo? Jotinha Tô vendo? Tô vendo, quebra Tô vendo, Tô vendo Aí, aí Boa Boa, subiu Subiu, Mike Agora já tinha Sobe ali em cima E taca a pá pro Mike Mike, você tem que Taca a pá Aqui, ó Taca a pá Pra um lugar que ele consiga ver, galera Agora a gente Tá vendo, Harold? Aqui é trabalho em equipe, Harold É, Harold Taca a pá É, Harold Tacou a pá Agora só eu subir, galera Que é bala, né Se me eu que eu Ai, meu irmão E todo mundo Não, a gente chega aqui, galera A gente aperta o botão Os três ao mesmo tempo E a gente daí conclui o objetivo E trabalho em equipe O interessante desse mapa, galera É que todos os objetivos Que a gente tem que fazer Os mapas e tudo mais As challenges São em equipe Então isso que é bem legal, né Desse mapa Mas, bom Eu acho que teoricamente Quando o Mike pressiona aqui A gente vai acabar com esse objetivo Com esse minigame Com esse teste Se a gente acabar por aqui O vídeo vai encerrando, galera Se vocês quiserem Uma série desse mapa Que a gente passando Pelas oito salas Digam nos comentários E deem seu joinha favorito E também se inscrevam No canal do Jotinha Que ele também Produce um conteúdo bem legal Prontos, então, galera Vamos lá Três Dois Um E vai É difícil É inteligente Passamos Passando Ó, o Harold Falando que a gente fez bem Rapaz Vamos ver então A próxima Caramba, hein Bom, vamos lá então Deixa eu ver A gente tem que voltar pro lobby Será? Que a gente pode voltar Tem, tem que voltar pro lobby Enfim, foi bem legal isso aqui Eu gostei da inteligência Sou muito inteligente Realmente, hein, galera Foi bem legal aqui esse mapa Vamos voltar pro lobby Vamos ver só qual parte Que abriu aqui Qual que abriu pra gente Lembrando também que A gente tem a da memória Pra fazer também, né Tem a da memória É, tem a da memória E que cor Que abriu dessa vez Vamos descer aqui Então, rapidão A gente já passa Por aqui na porta E vamos ver Abriu da azul clara Vamos dizer assim Do ciano, na verdade, né A gente já tinha morreu A gente já tinha morreu O ciano, no caso Seria qual? A gente tem que descobrir Galera, mais isso Pro próximo vídeo, né Isso mesmo, galera Pro próximo vídeo Então, se vocês gostaram Do vídeo, joinha, Florito Até o próximo vídeo, galera E tchau 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 Tchau